Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula, essa é uma aula muito importante que é sobre como você pular de um entente para o outro, como você saltar entre entente. Eu vou usar uma estrutura aqui para a gente entender. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de duas intenções, que é essa intenção quero acesso e a intenção cadastro. Esse é um exemplo, mas você vai utilizar de acordo com a tua necessidade. O evento faz com que você consiga transitar entre dois ententes. Então a pessoa vai digitar quero acesso. Para ter esse acesso, para ela preencher um cadastro, ela precisa ser maior de idade. Então aqui eu digo, se a pessoa for maior ou igual a 18, ela vai ser direcionada para a intenção cadastro, que vai ter as opções de nome e e-mail, os parâmetros lá para ela preencher. Se ela tiver menos de 18 anos, ela vai receber uma frase menor de idade ou a frase que você quiser. Então vamos para a Darla do Flow para a gente entender isso aqui. Eu estou aqui com o meu Darla do Flow aberto. Eu criei as duas intenções, quero acesso e cadastro de acesso. A principal vai ser quero acesso, que vai ser a intenção que a pessoa vai chegar pedindo acesso para aquela possível, ah, ele quer acesso a um produto, quer acesso a um site, alguma coisa. Ele precisa de ser, ele precisa da confirmação de ser maior de idade. Aqui frase de treinamento, coloquei quero acesso. Aqui eu marquei a idade, que ele vai pedir a idade da pessoa. O agente vai pedir, o robô vai pedir a idade da pessoa para ver se ela é maior ou menor de idade. Isso aqui é um exemplo, tá? Para a gente poder utilizar aí o evento. Se ela for menor de idade, eu botei a frase aqui, ups, você é menor de idade. Por quê? Essa é a opção de digitar idade. Se ela for menor de idade, como está aqui, se ela for menor de 18, ela vai receber essa frase. Se ela for maior ou igual a 18, ela vai passar para a próxima intenção, que é a intenção do cadastro, da confirmação. Aí eu criei aqui a intenção cadastro de acesso. Se a pessoa tiver 18 anos, que se a pessoa for maior ou igual a 18, ela vai passar para essa intenção aqui para fazer o, preencher os dados. Aqui eu não inseri frase de treinamento nenhuma. Aqui eu solicito o nome e o e-mail da pessoa e a frase aqui embaixo, ok, acesso será enviado para seu e-mail. Agora vamos lá, evento. É necessário que você crie um evento aqui dentro. Ele vai estar em branco para você. Você vai digitar aqui o nome do evento, como eu digitei ali, liberar. Marca, grava esse nome aqui, pega ele, anota em algum lugar. Esse evento vai ser utilizado, esse nome liberar, que é aqui que ele vai fazer. A gente vai mexer no, a gente vai trabalhar com o fulfillment. É lá que você vai dizer, se a pessoa for maior ou igual a 18, passa para a intenção cadastro de acesso, através desse evento que a gente vai criar. A gente criou o nome aqui, agora a gente vai lá no fulfillment e vamos criar o evento. Eu já criei tudo para deixar facilitado para a gente ter somente o entendimento. O que nós vamos criar aqui? Nós vamos criar uma função chamada liberar acesso, que ela tem como parâmetro aqui. Ela recebe o agente, eu criei uma variável chamada idade, passe int, ele converte para inteiro. E entre parênteses aqui, eu chamei o agente.parâmetros.idade, que é aquele parâmetro idade que a gente vai solicitar a pessoa para ela digitar a idade dela. Maior de 18 ou igual, ela vai fazer a alteração, ela vai ser enviada para a intenção cadastro. Aí é um acondicional aqui, uma estrutura de condição, que eu vou dizer, se a idade for maior ou igual a 18, faça isso. O que é isso aqui? Isso aqui é uma propriedade do agente, que é a setFollowUpAvent. Ela vai trabalhar com o evento. É essa função aqui que vai trabalhar, que vai fazer com que ela pegue você de uma função, pegue você de uma intenção e jogue você para outra intenção. E o nome daquela, do evento que a gente criou, liberar. Entre parênteses, aspa simples, ponto e vírgula. Fechou aqui, você vai criar aqui também o IntentMap, quero acesso, que é o nome da nossa intenção, a principal. E aqui o nome da função, liberar acesso. Somente isso. Você vai dar um deploy, vai aguardar. Deploy terminado, vamos fazer um teste. A frase que eu coloquei lá é quero acesso. Ele vai perguntar, digite sua idade. Primeiro eu vou digitar que eu tenho 21 anos. Digite seu nome e digite seu e-mail. Digite seu e-mail. Ok, o acesso será enviado para seu e-mail. Então, tudo ok. Agora vamos fazer o teste. Se a pessoa for menor de idade. Qual é a sua idade? 12 anos. Ops, você é menor de idade. Então, nós conseguimos transitar entre duas, nós conseguimos transitar entre duas intentes, duas intenções. Eu vou recapitular aqui. Nós criamos uma intenção quero acesso e uma intenção cadastro. A intenção quero acesso vai solicitar a idade. Se a pessoa for maior ou igual a 18, é enviada para essa intenção cadastro. Se ela não for, se ela for menor que 18, ela vai ser, vai receber uma frase menor de idade. Você é menor de idade. Aguarde. E você vai criar a frase que você quiser. Claro, você pode utilizar esta mesma função para você conseguir saltar de uma intenção para outra. Aí vai de acordo com o seu projeto, com a sua necessidade. Então, aqui a gente vê que é possível você saltar de uma intenção para outra. Então, eu criei somente duas intenções. Mas, se o que a pessoa digitar corresponder a necessidade aqui, ela pula para outra intenção. Se ela não corresponder as necessidades aqui, ela continua na mesma intenção e dá uma frase de resposta para a pessoa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a aula de Events. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Grande abraço e até a próxima aula.